Cateolho E hoje me deseje sorte, sorte, sorte Me deu até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão Do jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar E se bater, saudade se volta Se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora Se bater, saudade se volta Se doer por dentro, não chora Dá mais do que provar do que esse nosso amor É outra história Me diz como é que está em Nova York Aqui à frente fria, talvez vá pro norte Só amanhã, só amanhã E hoje me deseje sorte, sorte, sorte Me deu até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão Do jeito engraçado de pronunciar I love you, baby, não vou te deixar E se bater, saudade se volta Se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora Se bater saudades, devolta Se doer por dentro, não chora Tá mais do que provado que esse nosso amor E se bater saudades, devolta É meu coração gritando agora Se bater saudades, devolta Se doer por dentro, não chora Tá mais do que provado que esse nosso amor É outra história É outra história Tá mais do que provado que esse nosso amor